Ruas, praças e bares lotados, trânsito complicado, mas nada disso desmotiva os turistas. Na Praça Pedro Sanches, os músicos da Orquestra de Violeiros Paisagem do Sertão, que tocam no coreto, encantam os visitantes. Bruno veio do Rio de Janeiro e é novato na cidade, e quer descansar e relaxar. Estou achando a cidade maravilhosa, um povo bem pacato, bastante gentil, muito bonito mesmo, teleférico. A cidade é impressionante, espero voltar aqui mais vezes. Vilma já é de casa. Esta é a quarta vez dela em Poços. O que mais gosta, poder passear e ouvir uma boa música de raiz. Eu acho isso aqui maravilhoso, é tudo de bom. Se pudesse vir, eu me morrer aqui. Isso é maravilhoso. A cidade aqui é muito aconchegante, nós somos muito bem recebidos, por isso estamos sempre voltando, né? Quando dá, a gente volta. Já na fonte do Leãozinho, os jovens dançam hip-hop. Antônia é a fã das atrações que encontra na cidade. Por ser professora de yoga, se encantou pela dança e movimentos dos meninos. Muito, muito. Acho que eles são muito bons. A Expo Arte de Rua, Feira de Artesanato e Artes Plásticas ao lado das Termas também estava lotada. Muitos turistas apreciaram os produtos comercializados aqui. Muito lindas as coisas. Tudo manual, tudo elas que fazem mesmo, muito bonito, preço muito bom. Hoje está vendendo bem e eu acredito que amanhã também vai ser ótimo. As peças artesanais produzidas a partir da folha pata de vaca, feitas pelas mulheres do programa Futuro, também encantaram os turistas. Rosângela, que veio de São Paulo, conta que nunca viu nada igual. Fiquei super interessada. Nunca tinha visto, não sabia que desidratava folha para fazer artesanato. Legenda Adriana Zanotto